E aí meu amorzinho, uma coisa mais lindinha aqui do meu coração, tava aqui terminando de me maquiar e parei pra abrir junto com vocês uma caixa misteriosa que eu recebi da Juliana Racoza, que é a maquiadora oficial de Maybelline e de Maybelline. Tô muito curiosa, mas esperei vocês pra abrir junto comigo, então vamos ver o que tem aqui dentro. Pra começar tem um bilhetinho, vou ler pra vocês, então vamos lá. Alice, esse é um convite para quem usa Colossal. A Amarelinha Colossal é tão poderosa que criamos o Colossal Facts, um movimento para todos contarem fatos, porque a Colossal, além de a original, é única. Por isso quero te propor a fazer um Colossal Facts. Experimente a nossa Amarelinha e me conte como ela se saiu no nosso desafio. Estou te presenteando com essa máscara Colossal e uma agenda pra anotar tudo que você tem pra fazer hoje, porque eu sei que não é pouca coisa. Eu sei que você tem uma vida super corrida e a Colossal é tipo a amiga do peito, pau pra toda obra. Ela vai te acompanhar, não vai borrar e você vai ficar maravilhosa até o final do dia. Quero te desafiar a cumprir todas as tarefas do seu dia, por mais difíceis e corridas que sejam, e a mostrar pra gente como ficou a máscara no final do dia e criar daí qual é o seu Colossal Facts. Beijinho, Juliana Racosa. Vamos ver o que tem na caixa, né? Não vai ser dificuldade pra mim usar essa máscara, porque eu já gosto. Então olha aqui, ó. Ai, que linda agenda, gente. Olha só. E ainda prende aqui coisa mais bonitinha. Ainda tem aqueles adesivos pra gente colar e marcando as páginas. Amei. Linda. Linda, que linda. E aqui, tcharam! A minha amarelinha. Ai, que linda. A Ju e Maybelline me conhecem mesmo, gente. Porque agenda eu uso super com essa quantidade de coisas que eu tenho pra fazer durante a semana, sempre loucamente. E a minha máscara colossal, linda, maravilhosa, vocês sabem. Quem me conhece sabe o quanto eu amo máscara e olha só. Por isso eu vou dar uma dica pra vocês, ó. Quando vocês ouvirem falar uma amarelinha, vocês têm que prestar atenção. Porque tem um monte de imitação por aí. E essa aqui que é a original. Agora eu vou terminar essa minha maquiagem, né? E vou passar essa máscara maravilhosa que eu amo. Vamos lá. Nossa, tu vê que nem precisa passar muitas vezes. Porque ele já tem enche bem, né? Eu gosto sempre de começar bem de baixo pra cima, passando algumas vezes. e depois, ó, eu só faço aqui, esse rolinho aqui, ó, de cima pra baixo. Essas borradinhas que deram aí, gente, só... Faço um cartonetezinho de leve que já sai. E agora, vamos pros cílios inferiores. Os cílios inferiores, gente, eu gosto de botar o rosto assim bem pra baixo, porque daí os cílios desencostam da pele, entendeu? Então, esse é o melhor jeito de passar a máscara embaixo. Mas é muito importante pintar os cílios de baixo, tá? Isso aumenta o olho, dá acabamento pra maquiagem. Vocês já sabem, porque me conhecem, sabem quanto eu dou importância pra pintar os cílios inferiores. Tchau. E aí Adorei, gente, super fácil de passar, super rápido Mas eu, Juliana, será que vai durar o dia inteiro? Meu dia hoje tá cheio, uma correria Tem três reuniões e mais uma venda de tarde Então aqui, ó, presta atenção que assim que eu voltar eu venho aqui mostrar pra vocês Então aguenta aí Gente, tô aqui, final de dia, tô acabada Mas voltei só pra mostrar pra vocês A conta danada da Colossal é parceira mesmo Porque ela tá aqui intacta E olha que eu fiz muita coisa nesse dia hoje, hein Melhor de tudo que ela não vai me dar trabalho nenhum pra tirar Porque essa Colossal Super Filme, ela sai muito fácil com água morna Então assim, ó, eu sou uma guinhoche Saiu tudo Mas quando é pra durar, ela dura Então, gente, por que eu uso Colossal? Porque pra mim ela é uma máscara boa de preço Tá? Ela, com poucas passadas, a gente já consegue um resultado maravilhoso Vocês viram que o meu cílios encostou na sobrancelha Mas assim, ó, não é toda a máscara que é boa, que tem essa consistência, entendeu? Eu sempre dou muito valor pro conteúdo da máscara E essa, assim, ó, no que eu passei, vocês viram Não preciso... acho que as imagens falam por si, assim Eu não preciso ficar falando muito disso Porque vocês já viram que o cílios ficou muito, muito grande Muito bem preenchido Tem muitas marcas fazendo imitação dessa original aqui, que é a Colossal, tá? Tem gente que bota até o mesmo nome Tem gente que bota em malagem amarela, igual E bota o nome Colossal, só que não é de Maybelline, né? Isso ela não pode imitar, tá? Então cuidem com isso aí A original é essa aqui, amarelinha Ela tem três tipos de disposição pra gente comprar Tem a Super Filme, que sai com água morna de noite no banho Tem a Lavável, que sai... é um pouco mais resistente Mas sai também com demaquilante E a Prova d'água, que, olha, quase que não sai de jeito nenhum Então pra quem precisa... pra climas muito quentes Aí o pessoal que mora no calorão aí Passa um pouquinho da Prova d'água em cima Depois pra finalizar Isso é muito bom também Então, gente, a Maybelline tá com essa campanha Que é a Colossal Facts, tá? Então eu tenho o meu E tu pode ter o teu também Então cria o teu Colossal Facts E marca com a hashtag Colossal Facts Tá? O meu é bem óbvio O dia pode até ser cheio Mas os meus cílios com Colossal são mais Tá? Então comentem em todas as redes sociais E marquem com a hashtag Colossal Facts Isso é muito legal, gente São os fatos que só a Colossal faz pela gente E vocês aí, meus amores Quem aqui já usou a amarelinha original de Maybelline Criem e comentem aqui os seus Colossal Facts pra gente Não esquece de botar a hashtag Colossal Facts Obrigada, então, minha gente Se inscreva aqui no canal Isso é importante pra você receber as notificações Do que eu ando fazendo, tá? E ativa as notificações também Pra tu receber avisos de quando eu fiz vídeo novo Aqui estão todas as minhas redes sociais Assim, ó Perambulando aqui na tela Aqui, ó Clica em gostei no vídeo E, ó Outros vídeos do canal Eu tenho certeza que tu vai adorar Tá, meu amor? Um beijo e... Até o próximo!